Dizendo com o meu nome, o filme foi pôr o momento, eu pôr o alho, eu quero um pouquinho. Para o meu nome e ja um pouquinho, eu quero saber como eu vi, eu vou como eu vi, eu vou por aqui, e e da gente eu queria passar um pouquinho, pessoal, esse diálogo foi óbvio, trempa, 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 trempa. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 E? O que é? O que é? e ele disse, eu lhe deixei do resto da minha chine e aí lhe puse, e depois eu lhe puse para fora e disse, oh, não se puse Porque não me deu a contar de que eu lhe passava quando eu fiz na 22 E eu disse, oh, é por isso que não se podia passar, porque eu fiz na 22 também na 24 E então eu lhe deixei, e depois eu lhe deixei a minha prima como passar E aí eu deixo a 24 e a 22, e aí eu vou usar as flores e peguei. Então vai fazer o 25 e vamos pegar as roupas e vamos pegar as roupas e vamos pegar a 25 e vamos pegar a 24, e vamos pegar as roupas Então, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima. Ok... E se eu... Se eu... Se eu esse aqui por que não passam Então... Então... Ago por... Se eu posso passar Então... Então... Ah... Eu o procurei E já o esse aqui Eu vou fazer muito, mas eu vou fazer o mesmo que eu não vou fazer. Eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer. Eu vou fazer as outras fitas partes do meio. Eu vou fazer as outras fitas Mundi trouxas. Que eu estou pegando! Não encar when I positives para mim. Eu quero comer uma vida até mesmo É o meu monto, quer dizer, todo esse negócio que eu lhe vou deixar Tenho que ver se eu lhe vai deixar É isso que eu sei que eu lhe vou deixar Não é? Eu lhe vou deixar Olha, aqui na face eu lhe digo Olha, eu mesmo? Se quer... E eu vou acabar com esse pacote, porque ele não acaba deixando esse pacote por aí. Esse pacote que eu uso, também quero ver esse pacote que usa, por isso eu vou capturar. Esse pacote que eu faço, porque eu quero evolucionar a ele. Aí eu vou vendar um pacote que não sei como se chamam elas. Esse pacote que eu faço e às vezes eu las vendo porque eu não sei, ou às vezes eu construí. Então eu controro os pacotes que eu fiz porque eu faço isso. A ver se 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 Para poder funcionar A ver se Pleshy Net Todo o uso Para que eleva o sin cuento Por aí Este tubo Eu lhe passei na missão Eu lhe passei na missão Vamos cantar Eu lhe passei na missão Eu lhe passei na missão Uuuuh Se lhe passei na missão Quando eu conversationa Eu lhe passei na missão Se me retopou Quando eu passei na missão Não se lhe passei na missão Euro baguando Eu sei!", se lhe passei na missão Vamos seguir a brincar 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 20 21 21 22 22 20 21 20 21 22 21 21 22 22 22 24 25 25 28 28 29 Obrigado.